Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar o nosso primeiro vlog aqui, né, com vocês. Eu falei desse assunto com vocês, muita gente falou pra mim que seria bacana pra eu fazer sim. Então, vamos lá! Porque eu acho bacana, sabe, isso de fazer o vlog, porque tem muita coisa no nosso dia a dia que a gente pode estar compartilhando e que passa, né? E que passa. Então, hoje eu convido vocês a me acompanhar nessa rotina de vlog. Quero muito saber a opinião de vocês, se vocês gostam, se vocês não gostam. Gente, agora, daqui a pouco é Natal. Olha quanta coisa a gente pode estar compartilhando, né? Tanta coisa a gente vai fazer até o Natal. Comprinhas, falar sobre valores das coisas, compartilhar com vocês, saber como é que é por aí onde vocês moram. Eu adoraria não ficar aqui só mostrando loja, loja, loja pra vocês. Mas eu quero saber de vocês. Vocês gostam disso? Vocês acham que vai ser bacana? Se vocês acharem, eu já topei, tá bom? Então, hoje vai ser o nosso primeiro vlog. Sejam bem-vindos, gente! A vocês que já estão comigo, que é muito bacana, né? E pra quem está chegando. Porque todo dia tem gente nova chegando por aqui. Bora lá! E sabe o que vai ser legal nesse estilo de vídeo? Porque eu vou continuar mostrando pra vocês tudo que eu já mostro. As lojas, os preços, tudo. Tudo vai estar aqui no meu vlog do dia. Por quê? Porque todos os dias, né? Todos os dias não, também, né? Mas sempre que eu tiver oportunidade, eu vou estar compartilhando com vocês coisas que passa batido. E que eu não compartilho. E que eu vejo e falo, puxa vida, isso eu também poderia compartilhar. Olha que bacana, né? Vai ser legal, vai ser legal. De responder a live de ontem, gente. Quem aí participou da live que nós fizemos ontem? Foi uma live muito legal. E, aliás, muito obrigada, viu? Porque foi um sucesso. Só que hoje, o dia todo, nós estamos aqui, ó. Falando com vocês e atendendo vocês. Pessoal, obrigada, viu? Por quem esteve aí na live com a gente. Que foram muitos. Bora trabalhar. Eu já não sei mais pra que lado que eu corro nessa casa. Agora eu já vim parar no quarto. Dá uma olhada, gente. Onde eu estou separando mercadoria? Eu não tenho mais condição. A minha sala está cheia de mercadoria separada. A loja está cheia de mercadoria separada. Agora eu e a Luli, nós viemos parar aqui no quarto. Ai, que bacana, né? Sabe o que é isso? Presente de Natal. Eu falo pra vocês que o pessoal ama dar essas blusas de presentes de Natal. Só que aqui o quarto é o último cômodo da casa. Daqui, acho que eu tenho que ir pra rua. Não, e pra ajudar, eu tenho quem? A Luísa. Olha o que ela acabou de fazer aqui, gente. Ela abriu a bolsa dela e ela jogou tudo no chão. Sabe por quê? Eu tô com tempo, né, Luli? Eu tô com muito tempo pra catar isso, né, Luli? Sabe o que eu vou fazer agora? Eu e Bruna, ó. Ó a Bruna lá atrás. Onde a Mercida, a Bruna tá junto. Ai, gente. Agora a gente tá indo ali no SANS. Eu quero dar uma olhada no preço dessas coisas de Natal, sabe? Peru. Essas coisas. Essas comidas de Natal que eu, pra ser bem honesta com vocês, eu prefiro mais comida normal. Mas, enfim, é Natal. A gente quer fazer uma coisa diferente. Gente, esse ano eu não tenho noção de como estão as coisas. Eu não tenho noção. Valor. Não tenho noção. Vou começar olhando ali pelo SANS Club. Vou mostrar pra vocês os valores que as coisas estão lá no SANS. Gente, aqui o SANS Club, ele fica ao lado do Shopping Galeria. Eu não sei se vocês conhecem Campinas. Quem não conhece, o Shopping Galeria é um lugar muito bacana. Muito lindo mesmo. Eu vou vir mostrar pra vocês a decoração de Natal do Shopping Galeria. Olha, aqui é o SANS e o Shopping, ele fica ali do outro lado. Olha, estamos chegando aqui no SANS. Gente, eu tô curiosa pra ver essas coisas. Você sabe o que eu estou curiosa pra ver? Se tem promoção de Natal aqui no SANS. Se tem promoção de Natal. Black Friday. É isso. É bem lembrado, Bruna. Deve ter alguma coisa bacana, viu? De Black Friday. Se tiver, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos ver. Agora, a luta é achar um lugar pra parar. Mas eu vou conseguir. Quando você chega aqui no SANS, não tem como não passar por aqui. Dá uma olhada nisso, gente. Que coisa mais fofa. Esses cachorrinhos. Olha isso. Olha esse que dorminhoco. Olha que dormi... Os dois estão dormindo. Mas é a coisa mais linda, mais linda, mais linda. Agora tem dois ali que eu não estou entendendo. Não foi nisso. Gente, o que será que é? Olha isso. Não, são cachorrinhos. Olha que diferente. Deve ser uma raça. Gente, que diferente. Será que são aqueles que são bem altos? Tem uma perna comprida. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Queria que eles levantassem pra gente ver melhor. Eu nunca vi. Gente, é estranho. É estranho. E olha, só dormem também. Agora esses aqui. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Queria levar tudo pra casa. Olha isso. Olha. A última vez que eu vi, custava seis mil reais cada cachorrinho. Seis mil. Olha, gente. Olha essas carinhas. Olha esse daqui. Ah, não. Eles olham pra gente pedindo. Não olha. Parece que eles falam. Eu quero ir com você. Eu quero ir com você. É muito lindo. Mas olha, eu tô encafefada com esse daqui. Alguém pode me contar? Que raça é essa? Não consigo entender. Não consigo reconhecer. Não consigo reconhecer. Gente, eles não têm pelo nenhum. 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 É diferente. Me conta aí se vocês conhecem. Bom, eu acabei de descobrir que é um gato. Que é um gato. Olha isso, gente. É um gato. E você sabe o que ela me falou? Que é uma raça que não cresce pelos. Não cresce pelo. Ele é assim. E olha como ele é enrugadinho. É que ele tá dormindo. Ele tá desmaiado ali, olha, de sono. Não dá pra ver direito. Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha visto. Eu não conhecia. Eu vou entrar lá dentro pra gente ver melhor. Gente, olha isso. Eu queria tanto ver ele em pé, mas ele tá tão desmaiado. Será que ele levanta? Eu tô fazendo um vlog e eu tô queria mostrar. Ai, gente, que coisa. O olho é azul? Sim. E essa é testa enrugada de quem tá preocupado? Ai, que coisa. Mas assim, como que apareceu esses aqui? É pra venda? É pra venda. Quanto custa? 6 mil. 6 mil reais, gente, esse gato. 6 mil reais. Uma bagatela de 6 mil reais esse gato lindo. Vamos ver se ele fica em pé pra gente conhecer? Nossa, ele tá quase do tamanho normal já. É muito diferente. É muito. É muito preguiçoso isso sim. Olha lá. Gente, eu achei... Olha, eu tava olhando de fora. Pra mim era aquele cachorro. Sabe aquele que é bem magro, comprido, pernudo? Olha o olho dele. Olha o olho desse gato. Muito diferente, gente. 6 mil reais esse gato. Parece um frango sem pena. Como que ele chama? Qual a raça? Como? É um gato egípcio? Uau. E aqui essas belezuras, olha. Olha. Aqui essas belezuras. É aquele também. Isso. Olha, que lindo. É tudo lindo. E esse marromzinho, porque eu não vou estar vendo mais, né? Não. Gente, o estacionamento lotado. Mas lotado, lotado. Eu, pra ser bem sincera, eu vim pro Santos hoje. Eu tinha até esquecido da Black Friday. Mas eu acredito que deva estar tendo promoção. Porque tudo lotado. Tudo lotado. Logo aqui na entrada, já tem um monte de coisa em promoção. Olha esse liquidificador. De 229 por 149. Bem legal. Mas é grande, hein? É grande. Mas é bonito, hein? Adorei a cor. Gente, eu acho muito grande. Muito grande. Mas logo na entrada, olha. Essa é de 449 por 299. Olha. Por isso tá bacana, né? Faz tempo que eu não vejo o preço de airfryer. Mas eu acho que tá bacana. Esse daqui, olha. Quanto que tá? Eu não tô enxergando. Eu tô mostrando ali pra vocês. Mas a minha altura não dá pra ver. Olha. Ferro de passar roupa. Ferro é uma coisa que eu estou precisando. Olha. Esse daqui. Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Se tem uma coisa que a gente tem que comprar bom. É ferro de passar roupa. Isso é uma coisa que não dá pra comprar qualquer um. Não dá. O que que é isso? 124. Tapete pra banheiro. 124. Toalha. Nossa, mas esse tapete... Ele é grande, viu, gente? Ele é um tapete de banheirão. Não é banheirinho, não. Porque olha o tamanho. No meu banheiro não dá. Se eu colocar esse tapete no meu banheiro, não abro a porta. Não abro a porta. Olha a televisão aqui. Geladeira na promoção. Olha essa geladeira. De cinco... Ah, mas essa tá com defeito, tá? Essa tá com defeito. Olha. Por isso... Por isso a diferença de preço. De sete e pouco por... É cinco novecentos e noventa. É enorme. Enorme, enorme. E aqui agora as coisas que a gente gosta, né? Que as coisas é de casa. Olha essas taças de cristal. E ó. É cristal mesmo. Essas taças são da Boêmia. E elas são de cristal. Elas estão de noventa e nove por sessenta e nove. Seis taças. Eu posso garantir pra vocês. Eu tive loja de presente a vida inteira, assim, quase. Não, vida inteira não. Quase meia vida. Vinte anos. E o preço está ótimo. Está ótimo. O que mais? Vamos ver o que mais que tem. Nossa, esse carrinho não tá com graça. Olha. Cesta de piquenique. Quanto será que tá essa cesta de piquenique? Deixa eu ver aqui pra vocês. Olha. Cesta de piquenique de trezentos e noventa e nove por duzentos e setenta e nove. Gente, as roupas. Muita roupa. Muita roupa. Muita roupa. Aqui, olha. Aquelas almofadas de criança. Tô doida pra ir lá no Natal. Olha, aqui é um copo. Tô louca pra ir lá no Natal, viu? O que é que tem de Natal? Nós vamos ver. Se ainda tem alguma coisa de Natal. As promoções do Sam, uma coisa que é muito bacana é fralda. Quem usa, quem tem criança que ainda tá nessa fase de fralda, fralda é uma coisa que vale muito a pena. Olha essas almofadas. Olha essas almofadas. Cento e setenta e nove com duas. Mas elas são enormes. Enormes, enormes. Olha os lençóis. Ai, gente, ainda tem Natal. Vamos ver se tá em promoção? Olha. Os lençóis. Mas muito pouquinho. Mas muito pouquinho. Aqui tem um pouco. Vamos ver como que tá os valores. Não tô vendo ali as luzes de duzentos e quarenta e nove. Elas estão por cento e setenta e nove. Eu quero ver as velas. Se tem vela ainda. Essas velas aqui, olha. Essas velas, elas são com pilha. Tem aqui ainda, olha. Já não tem muito mais. Tem três caixas. Ui, com velas. Eu vou pegar uma caixa dessa vela aqui pra mim. Vem três velas. E é muito legal mesmo o fato delas serem com pilha. Essa vai. O que mais que tem aqui, olha. Gente, só tem as guirlandas. Tá cento e vinte e nove. Eu não tô vendo nenhuma vantagem. O que mais? Não tá em promoção. A fita era vinte e nove. Continua vinte e nove. Então, não baixou. Não tô vendo vantagem no Natal. Só essa daqui, ó. Que de cento e noventa e nove tá cento e cinquenta e nove. Mas posso falar uma coisa? Eu achei isso aqui feio. Eu achei isso aqui meio sem graça. Não sei se é porque teve tanta coisa legal que isso acabou ficando meio, né? Tanto que tá aí. Não vendeu. Olha. Bola vermelha. Bola vermelha. Árvore tem algumas. Mas não estou vendo. Aqui a árvore, olha. De quatrocentos e noventa e nove por trezentos e noventa e nove. Essa árvore eu comprei. Ou seja, perdi o desconto, né? Porque eu comprei antes. Muitos brinquedos com vinte por cento de desconto. Muitos brinquedos. Muitos mesmo. E aqui eu tô vendo essas tiaras. Eu não lembro se eu já tinha visto essas tiaras. Cinquenta e nove e duas tiaras. Eu achei que o Natal, né? Fosse tá uma queima melhor. Mas não está. Mas eu vou ver o que mais que tem de legal e vou compartilhar com vocês. Eu achei muito bacana essas cestas aqui de Natal. Sabe quanto que tá? Cento e quarenta e nove. Eu não sei se mostra aqui, ó, gente. O que é que vem dentro da cesta. Achei muito linda. Achei linda a embalagem. Tá vendo? É uma embalagem de tricô. É muito linda. É muito linda. Depois vira um enfeite. Você pode deixar no pé da sua árvore de Natal. Achei uma graça. Uma graça, uma graça. Uma graça mesmo, olha. E essas caixas também. Elas estão bem bonitas. Bem bonitas mesmo. Olha que presente lindo. E aí mostra o que é que vem dentro dessas caixas. Essa daqui tá cento e dezenove. Eu vi uma outra aqui. Também parece... Olha essa que graça, gente. É muito legal, né? Se entregar uma embalagem assim. Mas essa daqui eu acho engandadora. Olha essa embalagem. Que coisa linda. Olha que coisa linda. Tem ela na vermelha também. Vamos ver como que é a vermelha. Gente, eu achei linda. Eu queria ganhar isso aqui só por conta da embalagem. Olha que graça. Olha que graça. Deixa eu colocar. Eu quero ver o que é que vem dentro dessa. Eu lembrei que quando eu tinha loja, eu comprava essas embalagens aqui pras meninas. Ai, que saudade. Olha o que vem dentro. Que legal. Tá vendo? Todo ano eu vim aqui no Santos comprar pras meninas alguma coisa assim, diferente. E elas amavam, amavam, amavam. Um beijo pras meninas. Saudade delas. Quantos anos trabalhando juntos? Quantos anos? Olha, tem várias. Tá vendo? Essa daqui tá 88. Essa da sacola. É campeã de venda. Olha, não, eu tava comentando aqui que quando eu tinha loja, era essa que eu comprava pra dar pras meninas. Porque eu sou apaixonada na sacola. Na sacola. Sou apaixonada na sacola. Só hoje eu vende 130. Meu, gente, ele tá falando que só hoje eu já vendeu 130 sacolas dessa. E tá ali repondo. Tá ali repondo. É muito fofa. Tá vendo? Tem um brilho, tem um glitter. Ai, eu sou apaixonada, gente. Eu sou apaixonada. Eu tenho algum problema com essa sacola. Eu acho ela, não sei. Parece que ela me lembra alguma coisa da infância. Enfim. Tem alguma coisa aí que eu gosto muito. E aí tem as caixas, olha. Tem as caixas. Tem muita coisa legal pra presente aqui no Santos. Mas eu vou achar mais coisas pra mostrar pra vocês. Aliás, eu já achei, ó. Ali tem mais... Mais caixas. Você pega isso aqui pra mãe? Filho, eu não tô conseguindo. Luísa. Aqui. Olha essas. Também são lindas, hein? Também são lindas. Essa também me encanta. E muito. E muito. Essa é uma caixa dura. A outra já não. A outra é uma sacola. Mas eu acho demais. Acho demais essas embalagens. Olha. A Luísa veio comigo fazer compras. Então, vocês estão ouvindo de vez em quando eu falar assim. Luísa! Luísa! É porque a Luísa sai correndo, viu? Olha esses marshmallows. Olha que graça. Tá vendo? Tem a arvorezinha. Tem o Papai Noel. Isso aqui, gente, é tudo marshmallow. Olha que graça. Tem o boneco de neve. Tem um monte. Um monte de coisa. E ele está... Ele está... Árvore, boneco de neve. Quarenta e nove. Quarenta e nove. É bem legal isso daqui, viu? Bem legal. É um nível diferente. O que mais que tem aqui? A gente está procurando coisa diferente. Gente, será que isso aqui é o panettone pistache com chocolate? Esse daqui. Ele custa cento e cinquenta e nove reais. Tá bom? Tá bom pra você? Deve ser bom, né? Deve ser bom. Só tem que ser bom, né? Cinquenta reais é só da lata. Mas, o que é bonito é bonita. Os descartáveis aqui do Santos Clube são... É um material muito diferenciado, viu? Muito diferenciado, ó. Essas formas estão onze e quarenta e oito. E elas são bem grandes. Essa daqui, olha, dez e noventa e oito. Mas é grande, hein? É grande. É muito grande, gente. É muito grande mesmo. Eu acho a linha de descartável deles muito bacana. Muito bacana. Tem uma aqui. Eu não sei se vai ter hoje. Eu não estou vendo. Tem uma que parece metal, sabe? Os talheres. Mas vem tipo assim, cento e vinte talheres. Cento e vinte pratos. Não estou vendo. Não estou vendo. Mas, olha, vocês veem que é uma coisa... O acrílico é muito grosso. Isso não dá pra ser descartável, não, gente. É bom demais pra ser descartável. Olha. Não, esse daqui já é aquele plástico que nós encontramos aqui com mais facilidade. Não estou encontrando o descartável que parece alumínio, que imita alumínio. Não estou. Mas olha os copos, o tamanho desses copos. Esses copos aqui, olha. Bem bacana. Vinte e quatro. Mas esse é o que? É copo de papel. Vinte e quatro reais. Então, é isso. Gente, eu encontrei aqui... Nossa, olha esse daqui. De novecentos e vinte e oito, ele está por... Ô, Messi, o que você fez? De novecentos e vinte e oito, ele está por... Olha esse. De novecentos e vinte e oito, ele está por seiscentos e noventa e nove. Olha como que vem, gente. Vem embalado assim. E ele vem com esse suporte, para você deixar ele nesse suporte. Mas enfim, olha. Aqui é o tender. oitenta e oitenta e vinte reais. Oitenta e vinte e vinte reais. Oitenta e vinte reais. É o da... É o Sadia esse? É da Sadia. Foi o primeiro que eu vi aqui. Aí tem esse daqui. Nossa, que diferença de preço. Esse daqui, dessa marca, Pamplona. 37. Por que será tanta diferença, hein? Aí a gente fica até cismada, né? Alguém aí conhece essa marca? Olha como a foto tá até mais bonita do que o da Sadia. Tá mais apetitosa a foto desse, né? Do que o da Sadia, ó. O da Sadia não é tão... Mas, enfim. Tem que ter alguma diferença. Não é possível. Não é possível que não tenha uma diferença. Não é possível. E aqui? Nossa, o que é esse negócio enorme? Pernil. R$19,98. Muito mais barato do que um tender, né? Gente, é muito bom o pernil, né? E é muito grande. Aqui, costela. Enorme. R$34,48 o quilo. R$34,48. E aqui, gente? R$78,00. Pernil também. É um pernil temperado. Da Perdigão. R$75,00, R$78,00. Mas, olha, o quilo dele... R$31,59. E aqui? O que é que nós temos? É. Eu achei que fosse ter assim... Gente, eu não vi peru. Será que eu tô na geladeira errada? Deixa eu dar uma olhada ali. Pronto. Ah, não. Aqui é um Chester. Olha, tá R$129,00. R$136,00. R$127,00. Aqui é o quê? Gente, R$109,00. Ave temperada. Não é o peru ainda, né? Não é, Mercy. Não é o peru. É um Chester aqui. Gente, o Chester R$105,00. Mas, é grande, hein? É grande. É grande. É grande. Da Perdigão. Aqui é o quê? Aqui é o peito de peru. Esse é o melhor. O peito de peru. Olha, agora. Aqui nós temos o peru. Eu achei que o peru fosse estar muito mais caro do que o Chester, mas não tá. É mais caro, né? É mais caro. Mas, eu achei que pelo preço que tá lá, eu achei que ele fosse estar mais. 153, 136, aqui é o da Perdigão. O da Perdigão, mesma coisa. 137, 141, mesma coisa. E aqui o da Sadia. 163, o da Sadia, 171, 162. Tá um pouquinho mais, um pouquinho mais. Mas, o bom mesmo é o peito de peru. Comprinhas feitas. Agora, ir pra casa aguardar, né, gente? É isso aí. Agora, vamos pra casa. Que agora é outra etapa. Ah, deixa eu mostrar pra vocês como que tá essa varanda. Quase pronta, gente. Quase. Mas, ainda não está pronta. Olha. Já dá pra ver, né? O vidro. Hoje, o dia inteirinho, quatro homens aqui em casa pra fazer isso. E ainda não está pronto. Gente, esses vidros, eles são muito grosso. Mas, muito grosso e muito pesados. Pensa num vidro pesado. Mas, amanhã, se Deus quiser... Ó, tudo que eu tinha arrumado, tudo que eu tinha limpado, tudo pra fazer novamente. Mas, a gente faz, né? O importante é fechar e eu ficar tranquila. Pessoal, o nosso vlog de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comenta por aqui. Porque vai ter mais, né? Muita coisa pra compartilhar com vocês por aqui. Um beijo e até o próximo.